Olá, a gente já mostrou em alguns vídeos como fazer a instalação manual do post do SQL em uma VPS, Linux, Ubuntu, ou CityOS. Agora eu vou mostrar para você como é muito mais simples criar o post na nossa plataforma. Aqui na plataforma, no painel virtuoso, você clica em novo ambiente. A gente desmarca a opção de web aqui na servidor de aplicação. Aqui na parte de banco de dados, a gente tem várias opções e entre elas o post. Temos várias versões. Da 14 a gente tem as subversões, 13, 12, 11 e 10. Basta você escolher a versão desejada. Vamos colocar a mais atual. Colocar aqui o quanto você quer de memória. Tem memória reservada e memória escalonada. Colocar uns 2 GB de memória dinâmica. Espaça um disco que você quer para esse ambiente. Se você quer acesso com IP público ou não, vamos ver sempre a gente mostrar como funciona a nossa plataforma. E aqui a gente coloca o nome do ambiente. Teste de post. Então, aqui vocês viram, vocês têm todas as opções recentes. As descontinuadas, a gente já não coloca mais no painel. Mesmo porque já não tem mais suporte da plataforma. Então, aqui a gente tem todas as opções. Basta montar do jeito desejado. Temos algumas outras opções muito interessantes. Como o Auto Clustering, por exemplo. Isso mais para frente vocês podem conhecer. Mas, nesse caso, só para mostrar a criação exata do nosso Postgre. E apenas em alguns cliques. Eu falei bastante. Vamos clicar em criar. E vai começar a criar este ambiente. Prontinho. Depois de alguns minutos, ele já mostra que foi criado o seu ambiente. Aqui você tem todo o seu ambiente criado. IP privado, IP público, se for necessário. Por e-mail, vai chegar as informações. Neste modelo. Com seus dados. Usuário, admin. E a URL de acesso. Dessa forma, a gente consegue também abrir já diretamente o PHP, PG, admin. Com esse usuário e esta senha. Simples e rápido. Com esse acesso. Com o usuário. E a senha que foi gerada. A gente simplesmente cria o ambiente dessa forma e já está pronto. Alguns cliques e já está pronto para uso. O e-mail sempre vai ser disparado para a sua caixa postal. Com o usuário e senha que foi criado. Dessa forma, você já tem acesso. O seu post já está pronto. Criado. Neste caso, eu vou ensinar também. Mostrar para vocês. Como a gente não utilizou o IP público. Como a gente pode criar um endpoint. Que é a forma que a gente acessa. Remotamente um ambiente. Quando ele não tem IP público. Só tem o IP privado. Então, aqui no seu ambiente. Na frente dele. Tem a opção de configurações. Vai abrir este menu aqui embaixo. Opção Endpoints. Adicionar. A gente escolhe aqui o nodo. Onde a gente está instalando. No caso, é só o do Posture. Aumentar um pouquinho a tela. O nome. Vai ser a porta do Posture. O ele deve ter já prontinha. Aqui é o Posture da esquerda. A 5.4.3.2. E clica em adicionar. Desta forma, ele vai fazer um túnel. Criar uma porta. Um endpoint. Com esta porta alta. Neste caso aqui é 13.661. Que vai retirecionar para a porta 5.4.3.2. Basta configurar este host. E esta porta. No seu programa. No seu. Por exemplo. No seu web admin. O pg web admin. Que você consegue acessar remotamente. O seu banco de dados. Tudo muito simples. Muito rápido. E em questão de 5 cliques. No máximo. A gente criou o ambiente. Se você quiser editar. Uma coisa. Precisa de mais memória. Por exemplo. Temos a opção aqui. De mudar a topologia. Você pode simplesmente. Adicionar mais memória. Ou mais espaço em disco. E clicar em aplicar. Esta é a forma mais rápida. E fácil de criar um Posture. Na versão que você quiser. Dentro da nossa plataforma. Muito mais simples. Do que você criar uma VPS. Linux. E fazer a instalação manual. Dentro dele. Aqui você também tem a opção de firewall. Que você pode controlar todo o firewall dele. Então tem muitas opções. Muito interessantes. E muito mais didáticas. Do que fazer manualmente. Espero ter ajudado. Até logo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri